Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera vamos continuar a nossa campanha de Europa Aniversários 4 aqui jogando com a prancha. Felizmente eu só, a única coisa que eu posso fazer neste momento é esperar o tempo passar. Simplesmente não tem muito mais que eu posso fazer. Deixa eu tirar isso aqui. Prussian Particularists. Não, não quero, não. Eu quero fazer Restritment. Não deu pontos pra isso, fala sério. Prussian Pistons. Ok, 38 pontos, muito melhor de gastar. Ela deveria estar, bom, agora já era, né? Agora é. Na verdade não. É, de fato já era. Ok, whatever. Por favor, não, não luta com esse cara aqui. Isso, todo mundo passa ao redor, finge que não é com a gente. Você está passando ali? Não, não está, beleza. Ok. Out, Magdabur. Para cá, para cá. Maravilhoso. Você está indo para cima, beleza. Preciso que esse cara converta coisas. Inclusive minha capital. Você está vindo para cá. Maravilhoso também. Posso pegar pontos? Na verdade, posso. Na verdade, não posso exatamente. Por que que sua coisa é tão baixa? Ah, eu tirei muito seus territórios, né? Bom, isso explica. Ainda não posso brincar com vocês, não. Vou dividir esses caras. Líder militar me deixou. E aí? Foi exatamente o desse exército aqui, né? Faz sentido. Dá para cair, por favor? Ah, caramba. Galera, eu nunca cuidei tão bem igual cuidei desses rebeldes aqui. De verdade. Antes de formar a Rússia, será que tem meu reinado que vai ser reformado o país? Provavelmente. Estou achando que o Gustavo Constantino aqui vai formar a Third Home. 36 anos? Ah, provavelmente vai ser mesmo. Ok. Seja em Berlim aconteceu. Pode ir para mais um território aí. Continua convertendo para mim, por favor. Calma no guys. Calma no, calma no, calma no. Vocês são melhores que isso. Cara, eles não converteram quase nada. Fala sério. Come on. Ela está de paz com o Muscavê, acabou? Fala sério também. Bom, eles estão em guerra com alguém ali. Eles não vão declarar em mim agora, não. Espera aí, Muscavê. A gente já conversa. Você está indo para onde? Vindo para cá? Aqui é uma boa prova para se converter. Ok. Eu queria mais peace antes. Será que consigo? Reforma, 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 ortodoxo. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui. Boa. Ok. Maravilhoso. Posso dar spawn em mais rebeldes ali. Boa, boa. Mais um líder militar me deixou. Foi isso? Foi isso? Foi? É, foi o líder dos navios agora. Deixa eu enrolar mais um aqui. Pum. Ok. É um horroroso agora. Eu não posso ficar demorando muito. Eu não tenho muito mais tempo para declarar a guerra na... Na Polônia. Na... Isso aqui vai até quando? Até 38. É, eu tenho pouco tempo. Você está indo ali para baixo agora. Você está indo para cá? Cara, é tudo província inútil. Não. O que você está fazendo? Ah, a Polônia vai te pegar. O que você está fazendo? Não faça isso. Onde você vai? É sério. Você vai lá suicidar. Vamos lá suicidar que é melhor. Dowling. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo follow. Perdei dinheiro. Você vai ganhar influência. Ele vai ganhar lealdade. Está ok. Influência e lealdade está ok. Até porque é bem mais influência do que lealdade. Eu posso demandar pontos de você. Perfeito. Bem mais lealdade do que influência. Perdão. Onde esse cara está indo? Tipo... O cara está indo passando o carro em todo mundo. Olha isso. Isso é inútil. Está ok, galera. Vamos lá. Chega. Chega de brincadeiras aqui. Vamos aceitar as demandas. Pum. Nos tornamos ortodoxos, tá? Nos tornamos ortodoxos. Eu preciso de cinco pontos para pegar isso aqui urgentemente. Ok. Nos tornamos ortodoxos. Tem várias provisos aqui que nós temos que converter. E... Além disso, o que nós vamos fazer aqui também... Vai ser... Nos tornarmos muscovets. Deixa eu só garantir que eu... Fiz tudo aqui que eu deveria fazer. Aparentemente fiz, ok. Agora vamos desfazer alguns estados. Desfazer esse estado aqui. Vai custar pontos, whatever. Vamos desfazer esse estado. Por que eu não consigo? Quem está ali? Ah. Você. Ok. Sai daí. Clarity. Perfeito. Ok. Agora eu consigo. Por favor, eu quero desfazer isso aqui. Vai custar vários pontos ali também. Ok. Eu posso passar de novo? Sério? Ah não. Eu tenho que escolher uma aqui, né? Já a gente faz isso. Porque eu perdi meu tipo de governo agora, tá? Importante saber isso. Além disso... Talvez eu tenha que desfazer isso aqui. Desfazer isso aqui. E desfazer isso aqui. Uau. Muitos pontos administrativos. Ok. Muscovite. Cultura principal. Maravilhoso. E agora... Let's go, baby. Let's go. Vamos formar a grande nação. Russia. Pum. Minhas ideias eu quero manter. Maravilhoso. Nós somos ortodoxos. Então nós pegamos o tipo de governo da Russia. Tá? Importantíssimo isso. E base mais os oito. Eu preciso de cento e cinquenta. Vou gastar vinte anos aqui. Vinte meses, perdão. Isso me dá mais ou menos dois anos para chamar meus primeiros Strautskis. E eu só posso... Eu nem sei. Nem sei quantos Strautskis eu posso chamar. E eu tô olhando errado, né? É aqui que eu tinha que estar olhando. Vinte e um Strautskis. Maravilhoso. Ganho nove por mês. Nove por mês para cento e cinquenta. Eu preciso de vinte... Vinte e um pouco menos de vinte meses. Ok. Grande Mother Russia, galera. Grande Mother Russia. Deixa eu primeiramente... Coisas aqui que eu preciso fazer. Tá? Eu tenho um navio a mais. É isso? Você não construiu? Tá ok. A primeira coisa que eu quero fazer é... Mouse Ball nos meus fortes. Não Activate. Eu quero fazer Mouse Ball. Perfeito. Eu nem quero treinar... Na verdade, eu quero treinar vocês sim. Eu tô acima do meu limite? Sério? Ah, fala sério. Uau! Eu tô bem acima do meu limite. Ah, que pena. Ok. Vou devolver esses caras aqui. Ganhei alguns causos belis. Alguns. Um ou outro. Bom, enquanto eu... Galera, eu fiz caquinha, né? Mas tudo bem. Eu fiz caquinha. Porque uma das coisas que eu tenho que fazer é... Voltar de novo meus estados, né? Por isso que eu fiz caquinha. Deixa eu olhar a parte de desenvolvimento. Esse lugar aqui... Esse lugar aqui vale ouro. Então, vale muito a pena desenvolver isso aqui. Esse lugar aqui é muito bom de comércio. Esse lugar aqui é muito bom de comércio. Na verdade, só Riga. Que vale a pena. Então, só Riga eu vou fazer. Novo Gorod. Eventualmente, quero como estado. Esse lugar aqui já é. Esse lugar aqui já é. Certo? Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Além disso... Isso aqui eu tenho que desativar esse edito. Não preciso mais dele. Lugares aqui eu não transformei de estado, né? Esse lugar aqui... Maybe vale a pena. Esse lugar aqui vale a pena. Tudo cor, beleza? Já foi. Aqui talvez... Isso aqui já é. Isso aqui não é, mas deveria ser. Maravilhoso. Falta esse lugar aqui. Basicamente, né, galera? Dense, eu não destransformei. Falta esse lugar aqui. Ok. E nisso eu recuperei meu Force Limits, certo? Não? Sério? Pronto, é isso. 5 pontos patriárquicos. Ride Away. E Ride Away também. Eu vou querer aqui... Meu cara do... Isso aqui seria maravilhoso, né? Eu preciso de 10? Oh, crap. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Desenvolvimento recuperado com sucesso. Perdi muita força. Whatever. Perfeito. Tem lugares pra fazer Core ainda? Cara, 37 de desenvolvimento. Uau! É sério isso? Não, 37 pontos. Ou, crap. De nada errada. I don't know. Acho que nem vale a pena. Deixa eu olhar os edits. Perfeitos. Não tem dito em lugar nenhum. Perfeito. Estados. Na verdade, eu quero... Cadê? Sei lá. Escolhe o governo. Não preciso escolher o governo. O governo já tá escolhido. O governo agora já tá escolhido. Ele virou do Sardom. Que era o que eu queria. Olha o meu Force Limit. Que coisa mais linda. Coisa maravilhosa. Olha a quantidade de navios que eu posso ter. Coisa linda. Eu adoraria esperar. Um pouco mais. Mas isso aqui vai sumir. Então, eu vou ter que declarar minha guerra. Não vai ter jeito. Isso aqui tá demorando muito. Eu não tô tendo progresso. WTF? Pera, por quê? Por que raio de motivo eu não estou tendo progresso? Não faz sentido. Por que raio de motivo eu não estou tendo progresso aqui? Ok, galera. Vamos lá. Eu acabei de descobrir que meus exércitos não estão treinados. Então, eu simplesmente vou esperar o treinamento deles aqui subir. E quando subir nós vamos declarar nossa guerra. Eu quero tecnologia administrativa, talvez. Os 50 pontos pelas duas coisas. Por 15 anos? Uau! Meio que eu pago, hein? 50 pontos pelas duas coisas e eu pago. Eu tenho alguns rebeldes aí em alguns lugares. Estou em rebeldes em alguns lugares. Deixa eu usar meus pontos pra fazer isso. Prussian? Não. Vou usar isso aqui. Perfeito, ok. Posso fazer ranch treatment? Não. Prussian rebels. Ok. 24 pontos. Maravilhoso. Por enquanto é isso. Let's go, baby. Era do absolutismo. Eu preciso de muita coisa, né? Eu tenho uma guerra religiosa, inclusive. Coisa que eu não posso fazer. Não tenho ideias religiosas. Deixa eu ver o drill desses caras. Tá subindo. Ok. Maravilhindo, galera. Let's go, baby. Tá acontecendo. O monstro tá saindo da jaula. Eu subi vocês um pouquinho. Ok. Tô pegando aqui de novo só pra não perder o mês. Ok. Os caras aqui nem adianta treinar muito. Caramba, tá subindo muito devagar. Não vai dar tempo de treinar, não. Ok. Whatever. Eu vou virar defender of the fate. Dessa vez eu vou tentar converter o máximo de coisas que eu puder. Aparentemente eu não posso converter em lugar nenhum. Rebelos lá em Adana. Tá vendo que esses caras se virem, uai? Ok, galera. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Não. Eu não... Eu acho que eu não quero chamar esses caras pra guerra, não. Se bem que tem os Estados Papais, vai ser um pé no saco. Hungria por muito pouco não vem, né? A Hungria seria muito mais do que o suficiente pra cuidar dos Estados Papais. Quer saber? Eu... Não. Tô de boa. Os aviões estão prontos. Vocês estão aqui. Vocês estão precisando de uma belíssima grana. O cara da disciplina tá aqui. Eu ainda não contratei você, mas eu vou conseguir contratar se eu fizer isso. Beleza. Vou pagar um pouco mais por aquele estado, mas agora eu tenho o cara da menor parte da disciplina. A outra coisa que nós vamos fazer right away aqui é ativar esse negócio aqui. Nós vamos ativar isso aqui também. National REST-1. E eu, infelizmente, esqueci. De... De ativar... Nossa, eu esqueci de ativar as ideias da Prússia, galera. Que pena. Eu esqueci de ativar completamente. Whatever. Deixa eu ativar meus fortes. Vou ativar meus fortes. Vou deixar por um mês. Só isso acontecer, né? Ahn... Vou parar de treinar vocês também. Preciso de cara. Ok. Tiquem. Tomando. Pum. Perfeito. Ok. Let's go, baby. Declarar a guerra. Eu acho que eu não quero que esses caras venham mesmo, não. Só vamos nós mesmo. Nosso objetivo vai ser tomar... Odebro, que seja. Maravilhoso. Oh, crap. Eu não tenho acessos. Oh, that's not good. Poderíamos dar acessos. Oh, no. Coalizões. Deixa eu só ver com quem que meus tratados de paz inspiraram aqui. Com todo mundo, né? Eu provavelmente tenho que declarar guerra em você por essa colisão. Não, pera. Quem vai entrar nessa fucking colisão? Quem tá na colisão? Pomerânia e Bidys. What the fuck? É sério isso? Quem mais? Red Asa agora. Quando que eu vou poder declarar guerra? Daqui a pouco ainda. Eu vou vir pra cá. Vem cá então. Ok. Vocês dois fiquem meio juntos. Não consigo ir pra ali ainda não. Ok. Consegui vir pra cá? Também não. Não. Por que raios de motivo esses caras conseguem formar colisão comigo? Bom. Vemos que esses caras de baixo aqui não estão bem exatamente felizes, né? Eu acho que quem vai entrar na colisão vai ser os Timurides, na verdade. Sinceramente, eu acho que vai ser eles. Então, pra que isso não aconteça, eu vou comprar eles. Pronto. Assim eles não entram. A Bohemia entrou. Obviamente. Oh, crap. Os meus diplomatas de volta pra eu declarar essa guerra aqui. Ok. Então, melhor do que aquela guerra que nós estávamos pensando, que tal uma guerra contra... Contra uma colisão junto também. Acho que faz sentido, né, galera? Acho que faz sentido. Eu posso chamar a Hungria aqui? Na verdade, eu vou. Eu adoraria chamar a Hungria na outra guerra, na verdade. Essa guerra contra a Bohemia aqui. Isso aqui seria interessante. Pomerania, todos esses caras viriam. Ok. Vamos lá, bebê. Peraí, mas quantas pessoas vão entrar nessa colisão, hein? Ainda tem gente entrando na colisão. Holy crap. Nada melhor do que terminar a nossa campanha com uma mega coalizão, galera. Por que não? Entendeu? Chega aí, França. É nóis. Vamos brincar. Falando nisso, eu tenho que virar Defender of the Fate. Ah, eu já virei. Ok. Meu líder tá ok. Quanto de disciplina nós temos? 130. Tá beleza. 8.5 de moral. Perfeito. Esse forte aqui já foi. Vamos pegar esse forte aqui agora. Isso aqui é guerra contra a colisão, né? Os caras já se entregam. What the fuck? Tipo, os caras da colisão já se entregam. Ah, sempre ficou no lugar errado na hora errada. Preciso que isso aqui caia. Eu não tenho canhões insuficientes ali. Eu não tinha visto isso. Provavelmente aqui também eu não tenho canhões insuficientes. É, de fato não. Cadê meus outros 20k? Estão aqui. Eu tenho canhões insuficientes aqui? Eu tenho. Quase tem, na verdade. Na verdade, eu quero marchar. Peraí que eu já vou ver o que aconteceu. Esse dia aqui acabou. Beleza. Vamos passar isso aqui pra quem? Se não tá fazendo grana... Vou passar pra... Smolensk? Smolensk, talvez. Onde você tá indo? Olha aí. Tá vindo pra cá. Ok. Vamos conversar aqui e daí a gente faz isso. Uou! Stack wipe, stack wipe. Beleza. Você... Vê o que que tá rolando aqui embaixo. Já estão... Não. Isso aqui é musk. Ok. Seja aqui. Toda ali eu consegui vir pra cá. Na verdade eu consigo. Beleza. Então ok. Vai pra lá. Não precisa ativar isso. Hello there, guys. Hello there. Oh, crap. Ah não. Não é em mim. Perfeito. Plane não ser em mim. Prussian whatever. Vou fazer isso aqui. E é isso, né? Preciso de pontos. Cara, eu tô quase focando em pontos militares. De verdade. Os vassalos do passivo tirei. Vou trazer vocês pra cá também. A França vai começar a aparecer aqui, né? Ah, como eu queria levantar esses troços. Vai demorar ainda muito tempo. Bom que minha dinastia continua. Ah, muito bom. Quem morreu? Oh, não! Preciso me casar de novo, galera. Vou ver o que tá rolando aqui. Na verdade, aí você. Você não se entrega. Mas você não se entrega porque... Pedi muita coisa aqui, né? Na verdade, me dê War Reparations. Me dê... Pouco de grana. Ok, tchau. Colisão 1 se para com sucesso. Deixa eu ver quem mais tá em colisão aqui. Tunísia e Iraque. Tá. Tunísia e Iraque não me ajudam muito. My Great Advisor morreu. Obviamente o cara do National Rest. Eu consigo pedir outro? É com você? Não, cadê? What? Não, claro, tá aqui. Ok. 63 apenas. Você me daria pontos. Mas seriam poucos pontos, né? Pera. Se ser 63, nós estamos em 33. Uau, daqui 30 anos. What the fuck? Só 50 pontos ainda. Vou entregar territórios pra você, claro. Cloridi. Tem algum lugar que vale a pena te entregar? Provavelmente a resposta é não. Mais um lugar? Talvez? Aqui? Não. Os territórios aqui? Talvez. Ela só tem produção boa aqui, hein? Fala sério. Isso aqui pode ser. Ok. Cloridi me dê... Uou, boa. Inquisidor. Ministro. E pontos. Boa. Eu não vou conseguir converter por um bom tempo. Não, pera. É, eu tava olhando errado. Yay, boa. Deixa eu pegar os caras, então. Missionar Strength. Perfeito. Vamos começar a converter esses lugares. Maravilhoso. Isso aqui já caiu? Não, você não tá em guerra comigo? É, na verdade, você não está em guerra comigo. Então, vocês, vocês. Um veio pra cá e outro pra cá. Na verdade, você pra cá. E você aqui. Ok. Seis outros estão descendo, beleza? A França tá parada aqui sem saber o que fazer. Ai, a Rússia tá vindo. Socorro. A Super Prússia. Ai, meu Deus. A Prússia. Prússia está vindo. Os fortes aqui é um fortes nível 4. E aí? Come on, man. Venha. Por que você parou aí no meio do caminho? Hello there. Quem? Paca, tá com os caras da GRN, né? Com esse estilo. Não. Aí é pedir pra coalizão mesmo. Quem se inscreveu? Sou o senhor Morsinha. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Perder 35k de manpower. Eu perder 5 de arma profissional mesmo. Eu prefiro os 35k de manpower. Porque manpower nós estamos recuperando bem rápido, né, galera? Innovativeness por Tolerância do True Fate. E Clergy menos 10. Ou Clergy 10, Loyaldade. E Tolerância do True Fate. Tolerância do True Fate. Tolerância da fé verdadeira. Seja que acabou. Perfeito, ok? Isso aqui é um forte nível 2. Praticamente não estou fazendo grana aqui. Toma esmolência que segura aqui. Vamos chegar em quem? Dona França, né? Eu tô com medo de pisar com esse pouco exército aqui, hein? Eu sinceramente considero pouco. Mas eu acho que dá pra cobrir a linha de frente. Não dá? Não, não dá. Pior que não dá. Minha linha de frente é 32. Uau, não dá mesmo. Ok. Eu preciso levantar mais exércitos. Crap, crap. Vou levantar 10 regimentos ali. E na verdade o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Ei você, ativa isso aqui. E eu vou colocar... Uau, o Esmolensk tem 25k de regimentos. É isso, Esmolensk. Vou colocar os bizantinos. E talvez Esmolensk. Por que você não vem? Ele daqui é bom, o outro não é. Tanto assim. E aí, França? Cheguei, meu querido. É nóis. Inclusive eu já tô indo pra Paris, viu? Queria mentir não, mas Paris é nossa. Paris é nossa e nada é deles. Maravilhoso. Ok. A Ultrad tá querendo se entregar. E isso está ok pra mim, eu acho. Voltar esse cara de Tribeson. Inclusive, no Mãozé Rosvelo, olhar aqui. Puxando separar esses ainda. Perfeito. Quanto que tá... No absolutismo, tá muito baixo. Ok, ok. Aqui eu tenho que colocar mais... Canhões ali. Eu não tinha um cara com 800 de SIG? Cadê ele? Tá aqui em cima. Os outros morreram? Foi isso? Ok. Quando o professor perguntou a lei o que eu vou falar na Rússia, o Hacker gritou. Alemão! Tipo isso. Tipo isso. E quero saber quem vai dizer o contrário. Esse G aqui acabou. Por favor, esmolência e segura. Vamos pra Roma. Deixa eu ver a zoeira que tá aqui em cima. Tá de boa, né? Bem de boa. Oh, fuck. Jesus, crap. Iraque e Tunísia. Iraque, nem sei cadê. Cadê Iraque? Tá aqui embaixo. Tunísia tá aqui embaixo. E, obviamente, Máscara. Tá. Isso é bem ruim porque eu não tenho exército nenhum aqui. E nem... Opa. Hello there. Venha pra cá. Não. Ok. E faço um sneak pra cá. Perfeito. O que é isso aqui? Oi, franceses. Não, franceses. Eu preciso batalhar com você. Você tá descendo aqui? Ok. Descer não é ruim. Descer não é ruim. Pode descer. Eu vou precisar declarar essa guerra aqui, galera. Sei lá. Vamos declarar por Tula. Aqui. Tula. Esse cara aqui vai vir. Por que eu vou ser aliado? Com o Iraque? Não. Tula. Perfeito. Vamos declarar guerra. E é isso. Deixa o Máscara vir fazer uma zoeira. O Máscara vai fazer uma zoeira enorme ali. Mas é isso. Elis varilis. Outbreak disease. Obviamente. Quantos dias de siege? 20 e 10. Poderia ser pior. Poderia ser melhor. Outraged. Ok. Ok. Spoiler. Está funcionando. Perfeito. Se você já me acabou. Ok. Tem que quebrar alguns fortes aqui. Daí eu vou brincar com... Por que raios de motivo? What? Não faz muito sentido. Mas ok. Vem pra cá. Vem pra cá e depois pra cá. Vai. Os caras estão... Estão me evitando por qualquer custo, né? Seismode. Ahm. Esmolência. Vai pra lá, vai. Não sei onde você está não, mas vai pra lá. Quantidade de poloneses aqui também não está inscrito, né? Está sério. Falta canhões. 10 canhões, preciso de mais 5. Colocar esses canhões juntos aqui. Maravilhoso. Ok. Aqui está ok. Dá vontade de clicar, sinceramente. Eu vou clicar pra tirar esses caras da guerra rápido. A CID contra os Estados Papais é bem mais rápido, né? 14 dias. Bem rapidinho. Dividir esse exército aqui só pra fazer um Carpet Seed aqui mais rápido. Aqui acabou. Beleza. Deixa eu voltar esse cara. Acho que Trebson está mais próximo. Daí eu vou reunir esse exército aqui. Nós vamos pra cima dos franceses, porque, né? Se não tiver pelo menos uma batalhazinha, não vai dar graça. Ok. Maravilhoso. Estados Papais, grana. More reparations. Strong Street Power. E se torna meu vassal. Na verdade, não. Andriver. Ok. É isso. Maravilhoso. Thank you. Eu estou preso aqui. É isso. Não. Vocês estão de brincadeira comigo. Acessão militar. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu vou continuar com a minha campanha aqui contra esses caras. E eu vou começar a destruir exércitos franceses. Eles estão me evitando por qualquer custo aqui. Meio que não entendo porquê. Meu nome é Waka. Mais que eu prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.